Você sabe que hoje, se a Marília Mendonça fosse viva, seria aniversário da Marília, ela iria completar 29 anos. Olha que dia especial de você estar aqui no nosso programa para cantar uma música que foi gravada por ela. Exatamente, a Marília abriu portas para mim, muitas portas, principalmente no mundo da composição. Ela foi a primeira artista que gravou a composição minha, eu tinha 11 anos de idade, a música Perto de Você. Depois ela também gravou a música Ausense, que foi um grande sucesso.